E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um unboxing pra vocês aqui no canal, ó. Unboxing desse aqui, Marvel United X-Men, cara, que chegou ali pela Galápagos, teve Premiere semana passada. E lembrando que o unboxing que a gente faz aqui, ele é um corte do que foi ao vivo, beleza? Então se você quiser ver ao vivo, ele fica disponível lá na Twitch TV do Aftermath por 60 dias, se eu não me engano. E aqui é uma edição dele cortada, utilizada ali pra poder mostrar os componentes que vem aqui. A gente chama carinhosamente de jogo dos chaveirinhos da Marvel, né? Enfim, curte aí o unboxing. Lembrando, os planos de apoio do Aftermath pelo PicPay e pelo LivePix, a descrição do vídeo tem um link pra todos eles aí. Pra você fortalecer a nossa criação de conteúdo e participar dos sorteios mensais aqui no canal. E também quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja girada. Onde você vai comprar com tranquilidade, a Márcia vai brilhar com todo o caminho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes girados pra imprimir. Deixar seu jogo bonitão na mesa. E agora tem adesivo pra tacar naqueles Mipo feio e ficar mais bonito ainda. Não esquece que se você botar a hashtag AftermathPG nas suas fotos no Instagram, a gente julga o que você jogou em live, beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, parte unboxing, Marvel United. Valeu! Fala nesse aqui, ó. Marvel United X-Men. O designer daquela galerinha, né? O André Tiaverch, o Eric Lange, mas quem? O Rugerfield Zeta, artista, é o Eduardo Guidon, lançando o Brasil pela Galápagos, produção designer mundial, com o Mini Ornode. É um jogo que vai levar 40 minutos, 1 a 5 jogadores. Tá considerado como um jogo família e as mecânicas são cooperativas, eles são de mão, jogadores com diferentes habilidades e tabuleiro modular. Marvel United X-Men trazendo os X-Men para esse aclamado cooperativo em ritmo acelerado, né? Me falo que é a mesma coisa aqui dos Avengers, só que agora com X-Men. Vamos abrir aqui. Acho difícil virar algo muito revolucionário e diferente do que veio o outro, né? Mas vamos ver como é que vieram os chaveirinhos. Os neguinhos que parecem o chaveirinho. A caixa sem plástico. Pau! Aqui a parte de trás e aqui o ladinho que vamos abrir. É a caixa de 22,5 por 22,5. Qualidade. Qualidade. Abril. Manual. O manual padrão Galápagos, padrão com melhor note. Imagens. E bastante textozinho aí pra vocês lerem. Dois punch boards. Esse preto. E esse com as fichas de ações, né? Tirou o punch board, aquele insert que a gente gosta. Insert com caixinha. Um ganchinho, né? E com o tampozinho de plástico pra não deixar nada voar, né? Padrão com melhor note. A gente já espera isso, né? Por melhorando ao longo dos tempos. E hoje entrega isso aí maneiro pra você. Tirou a tampinha da marmita. Tá aqui os nossos chaveirinhos. Na parte de cima, vem as cartas de local. Aqui você monta o tabuleiro, né? Os locais, todos. A ilha, o tal. Final do turno. Aqui. Ah, tá. Posso terminar o filme aqui, né? Eu acho que é isso. Com as artes dos X-Men. Aqui, o painel do vilão. E os vilões. O Magneto. A Mística. Que atrás tá Mística. O Juggernaut. Que eu acho maneiro o nome dele. O que ele faz. É a moda de humilhagem, né? E o Tigre Dende Sabre. Sabre. Aí tem... Dois decks de carta. Vamos abri-los. E já tem um espacinho no meio, ó. Vou mostrar pra vocês. Já tem um espacinho no meio pra botar os tokens, né? É outra parada. Carta. Gramatura. Ok. Não é muito grossa, mas também. Vugo Juvenal. Isso aí. Vamos deixar entrar o ar. E fazer a degustação. Carvalho. É gringo. É gringo, é gringo, é gringo. As cartas, vocês já sabem. Não tem muito o que mostrar. Aqui, essas aqui são as dos vilões. Vamos abrir aqui o outro deck. Que é o deck dos heróis. Já tem a mão inicial do... Carcaju. Também conhecido como Wolverino. Balançou. Deixa entrar o ar. Fica fundo. Que bom. Vamos pegar a mão inicial do Wolverino aqui. A parte de trás das cartas. Aqui, se eu não me engano, as cartas vão ficar na mão, né? Então é muito bom você botar os livros aí. Já que a gravatura dela é normal. Aqui, as cartas dos poderes dele. A ilustração é mesmo? Quase é mesmo. Muito bacana. Aqui tem da tempestade. E aqui. A arte dela. Bem maneiro. Eu acho a tempestade, quando ela fica boladona, que os olhos ficam tudo cinza. Eu acho que fica maneiro. Maneiro, fica maneiro. Aí vai ter o professor Xavier. Os que vêm nessa caixa. Ah, a mão inicial. Tu pode jogar com a mística? Caraca, ele tem a mão inicial da mística? Tem isso mesmo? Tu pode jogar com os vilão, não, né? Preciso jogar pra poder ver qual é. Vou jogar amanhã. Na lista agora, lá. Aqui é a vampirinha. A vampira, né? Cyclops. Cyclops. E o Fera. Gosto do Fera, hein? Gosto do Fera. Me identifico. Agora eu vou fazer só o seguinte aqui. Vamos lá. Vamos ver as miniaturas primeiro, né? Ah, tá. É porque eu acho que só o Dreadnought, o Jungernalte e o Sabertooth, que são vilão, vilão. Os outros podem jogar com um amiguinho também. Ó. Miniatura do Cybertooth, do Temp-Sab. É bem maneiro. É bem maneiro. É bem maneiro. Que maneiro, velho. Jungernalte Zudo. Dá pressão. Wolverino. Rogue. Ciclop. 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 Mestre Xavier. A nossa aqui é a mística. Falei merda. Eu acho que falei merda. Essa aqui é a mística. Falei lá atrás. Essa é a Rude. Pelo menos é o que parece. É assim, é a Rude. Falei merda. Eu tô falando só besteira. Esse é o Fera. Mostrei o Fera. Não lembro se eu mostrei. Se eu mostrei, mostrei de novo. Não é que eu tô caprichando aqui. É o Fera. O Ciclop. A Rogue. O Magneto. A mística. Então é a mística mesmo, pô. Ah não, é tempestade, o Agmaal. Essa aqui é a tempestade, pô. Isso. Essa aqui é a tempestade, pô. Falei merda. Essa aqui é a tempestade. Os azulzinhos são só a galera do bem. Aqui tá a mística. O Magneto. O Magneto. Depois disso, agora a missão é tirar isso aqui. E tacar aqui dentro. Entendeu? Eu vou tirar aqui. E lindo, né? Sai que é uma beleza, né? Se a Mini faz miniatura irada, ela não vai ter problema. Um punchboard. Agora, ó. Ah, falou que vai ficar tudo junto. Vai. Vai ficar. Quem tem toque aqui vai ficar desesperado. Pô, isso aqui são pequenininhos. Um espaço só pra guardá-los seria a maneira. Aqui vai ter a técnicazinha de colocar embaixo pra levantar. Não vou deixar isso aqui folgadinho, não. Fala, Marquinho. Fala, Marquinho. Boa noite, brother. Ah, tem um marcadorzinho aqui do nada ali, ó. Olha que eu vi, ó. Tem um marcadorzinho aqui, um quadradinho prateado. Punchboard. Show de bola. Agora eu vou fazer o esquema de ler. O montão, o insert. Colocar os dois aqui embaixo. Subir o insert. Põe, 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 põe. Aí vem, fechou. Colocou isso aqui por cima. Aqui, ó. E agora, a gente fecha. Pronto, ó. Show. Show de bola. Fechou bonitinho aqui. E temos mais um Marvel United. Marvel United, entre nós. Show. Fechou. Tá aqui, ó. O que eu acho bom é que é um jogo de miniatura, cooperativo, e a caixa dele é pequena. Você não precisa carregar uma caixa gigante pra um jogo cooperativo com miniaturas pra jogar com os amigos por aí. Aqui tem um bagulhinho da Combine aqui com o que é recordo, ó. Eu tinha reparado isso, né? Passei a nova e sentindo. Tá feito. Marvel United, X-Men.